Olá pessoal, hoje é sexta-feira e estamos aqui de volta com mais lembranças musicais, isso mesmo! E com certeza você vai gostar dessa, sabe por quê? Porque hoje eu quero viajar um pouco no tempo, também no espaço é claro, e voltar até Valinhos. Isso mesmo, alguns anos atrás eu morei na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, pertinho de Campinas. E lá conheci pessoas maravilhosas, pessoas que marcaram minha vida, marcaram minha história e eu falo que eles fazem parte da extensão da minha família. Apesar de ter muitos anos que eu não tenho contato com muitos deles. Tenho contato com alguns ainda, mas assim, é raro o momento que a gente consegue ter um tempinho aqui, separar um tempinho para tentar encontrá-los em algum lugar no Facebook, na internet, mas não tem problema. Esse registro emocional tem aqui no meu coração. E eu quero lembrar aqui do Laércio, que é um amigo da família, ele era compositor ainda, né, eu creio, deve cantar ainda bastante, gostava e gosto muito das músicas e a forma como ele escreve. Eu lembro que o Laércio, o Claudir, o Cleiton, o Ismael, até o Elias lá no teclado, eles tinham um grupo musical que realmente eu gostava muito de escutar, pela criatividade, por tantas coisas que me inspirou muito, me inspirou mesmo. E hoje eu quero inclusive cantar uma música que eu escrevi a melodia dela em cima de uma letra, de uma pessoa muito especial também lá de Valinhos. Não era nenhum desses que eu citei. Lembro, claro, eu lembro muita gente, eu não vou citar nomes aqui que vai ficar até chato, né, porque eu não vou lembrar de todos. Mas eu lembro de alguns, por exemplo, a Meire, o Paulo Bandina, o pastor Aparecido, na época ele era pastor de Valinhos, os filhos deles que hoje inclusive são pastores, que é o pastor Marcos, o pastor Moisés, o pastor Mateus Dias, todos eles hoje são pastores, mas naquela época nós fazíamos parte do nosso grupo de crianças, né, que nós brincavamos juntos ali. E dentro desse grupo todo de pessoas eu conheci um cara muito especial que ele gostava de evangelizar. e ele escreveu um folheto evangelístico para distribuir na cidade, por onde ele passasse, nas rodoviárias, porque ele gostava era disso, de fazer com que a palavra de Deus chegasse aos corações. E ele é um poeta, ele escreve muito bem. E eu lendo um dos folhetos que ele escreveu, eu gostei da letra, falei, quer saber, eu vou colocar uma melodia em cima disso. Meu pai gostou, até gravou essa música e eu quero cantar e compartilhar com vocês. Quando eu escrevi a melodia dessa música, já não morava mais em Valinhos, já morava em Mogi das Cruzes. Foi em setembro de 1986, bem pertinho do meu aniversário. Peguei o violão do meu pai, comecei lá a fazer uns barulhos e acabei escrevendo essa música. E essa música fala, a letra dela, o nome dela é Pregar o Minacruz. Você vai gostar. Preste atenção. Sobrevoei no mundo de trevas densas Habitado por seres de mil crenças Aturbidos, desesperados Corpos chagados Ouvidos tapados Caminhando, tropeçando, alucinados Numa só direção Direção De encontro a um paredão Enviei até eles Meus amigos Para avisá-los Ouvidos tapados Não ouvirão Lancei Sobre eles A minha luz Olhos fechados Não ouvirão Não ouvirão Desci Para ajudá-los Pregaram-me Numa cruz Enviei até eles Meus amigos Para avisá-los Ouvidos tapados Não ouvirão Lancei Sobre eles A minha luz Olhos fechados Não ouvirão Não ouvirão Desci Desci Oh desci Para ajudá-los Pregaram-me Numa cruz Desci Para ajudá-los Pregaram-me Numa cruz Numa cruz Numa cruz Barão Um grande abraço Essa letra é muito demais É simples Mas fala direto Com o coração Mostra exatamente Um resumo De todo o evangelho Do que Cristo Declarou e realizou O plano de Deus De enviar seus profetas Sacerdotes Vozes missionárias Seus discípulos Para anunciar Essa palavra De salvação Ele mesmo veio Se fez carne Habitou entre nós Vimos a sua glória Como diz a palavra Como o ingênito do Pai Mas mesmo assim Ninguém conseguiu enxergar Que o Filho de Deus Estava aqui Para Fazer mudanças Pregaram-lhe na cruz Mas era propósito divino E hoje nós estamos aqui Para agradecer a Deus Pelo privilégio De nós podermos cantar Essa música E essa letra Que você escreveu Barão Muito legal Povo de Valinhos Um grande abraço Que Deus abençoe Me segue aí No Youtube Né Compartilhe Se inscreva aí No canal Tem muita coisa legal Que eu vou estar Compartilhando aqui Parte da minha história Da história do meu pai Mensagens bíblicas Estudos bíblicos Músicas Músicas que eu escrevi Músicas que eu gosto de ouvir Músicas que meu pai cantava Muita coisa eu vou estar Compartilhando aqui Vai ser legal E sem contar A parte do noticiário Das informações Sobre Imigração dos Estados Unidos E tudo mais Então gente Segue aí Me acompanhe Que vai ser legal Ok? Muito obrigado E até mais Até a próxima sexta Ou quem sabe antes Alguma Música nova E eu vou estar Compartilhando aqui com vocês Até mais pessoal Tchau 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 Tchau